Estamos aqui na Nova Bom Jesus e hoje nós vemos o início à distribuição dos agadalhos da campanha César Bom Jesus. Música Apesar de termos tido muita doação e muita colaboração de toda a população, nós precisamos de mais. Então você que não doou, doe. Vem conosco. Aquece Bom Jesus. Tire a sua solidariedade do armário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuana. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Música